E tem dois assuntos que nos últimos tempos, aqui no nosso mundo esportivo, na cidade de Rio Claro, vem causando indefinições. Um deles é o basquetebol, que sempre procura parceiros, mas encontra dificuldades. E outra, a questão dos estádios municipais. Eu vou conversar agora com o Reginaldo Breda. Breda, tem alguma novidade sobre a questão dos estádios aqui em Rio Claro? Mas, olha, tem sim, né? E ainda a respeito daquele processo que foi feito pela promotoria de Rio Claro. Agora, a promotoria de São Paulo pede o que foi feito nos estádios. Nós vamos ter 60 dias a partir do dia do recebimento dessa documentação que foi na semana passada. Para passar para o promotor da defesa do consumidor de São Paulo, tudo aquilo que a gente realizou através do relatório da empresa Ancel, que veio e fez uma vistoria nos dois estádios. No Benitão, a gente está bem adiantado. No Chimitão, quase 90% já foi realizado do que teria que ser feito. Eu acredito que nesse aspecto a gente não vai ter problema. Onde a gente vai ter problema é que no dia 17 de maio a gente recebeu da Federação Paulo de Futebol uma circular dizendo que a partir do dia 1º de janeiro de 2012 não será mais permitido as tubulares, as arquibancadas tubulares. E sim só a construção de alvenaria. Nós vamos fazer uma visita novamente à Federação Paulista, ver o que dá para se enquadrar nesse espaço de tempo, pedir um tempo maior para ela para a adequação dos estádios de Rio Claro e tentar resolver o problema de um, pelo menos, para a gente poder mandar os jogos das equipes de Rio Claro na cidade de Rio Claro. Se a Federação não permitir, tem um plano B, Breda? Tem, sempre tem. Eu conversei com o prefeito na sexta-feira, o do alto e maior foi claro, ver o que dá para fazer. Eu já entrei em contrato com uma empresa que faz trabalho aqui no nosso município, com estrutura, com arranjo para arenas multiuso, tem uma linha de financiamento do estado de São Paulo aberta, a gente não sabe se Rio Claro se encaixa, isso vai depender do estudo que eu pedi para essa empresa fazer. Se Rio Claro se encaixar e o município achar que deve fazer um investimento nessa área, essa pode ser uma saída. O futuro do nosso basquete, Breda, como que se encontra com a situação? O basquete, a exemplo das equipes de Assis, de Araraquara e outras do cenário nacional, encontra o problema de patrocínio. O Paulistano está sem patrocínio para formar uma grande equipe, quer dizer, é um processo que a gente vai passar. O intuito da secretaria é continuar com o basquete, os jogadores voltaram hoje, se representaram e fizeram um pequeno treinamento de manhã, a tarde deve se repetir. A gente está encontrando uma forma de sanar o que ficou, porque a gente perdeu um patrocinador nos dois últimos meses, vai ter que fazer um acerto com eles, isso vai ser acertado essa semana. e a próxima competição nossa é os Jogos Regionais, a gente espera contar com esses atletas e estamos trabalhando em busca de algum recurso para o Paulista.